MÚSICA Desde sempre eu vi o mundo do meu jeito. A impressão minha, eu tô sentindo o perfume de uma garota belíssima, filha de um pai mais bonito ainda. A minha bengala me leva pra onde eu quiser. Se você perguntar pra um cego se ele gostaria de começar a enxergar, pra sua surpresa ele vai dizer que não. Porque ele deixaria de ver. É difícil acreditar que uma pessoa pode ver e não quer, né? As mulheres que você diz que são bonitas, são bonitas mesmo, irmão. Descreve essa equipação. São cinturinha fina. Cinturinha? Sabe que às vezes eu tenho a impressão que todo mundo me engana? Eu quero conhecer seu restaurante. Seu marido. Vitorio, deixa eu te apresentar o Dr. Jansen, amigo do papai. Advogado? Oftalmologista. Há uma esperança. Esperança? De você enxergar. Por que isso agora? Quem são vocês? É nóis, cegueto. Não tem cacete, tá, cegueto? Eu vou te ver, nóis. Vou devagar. Agora é ver o que vocês veem. Que nota você me daria? Nota? É, depois que você me viu. O desafio para o cérebro dele é reaprender a fazer a leitura das imagens. O que foi, senhor? Não está dando certo. Vocês... Vem, mas talvez não sintam como nós. O senhor só vê mesmo quando está com o olho fechado. Vai voltar a ficar certo, senhor? Vocês são o meu mundo. Mas não vou mexer nele. As pessoas que enxergam, nem sempre veem. Ou nem sempre veem. Tchau.